Já o inverno, espremendo as cãs nevosas, geme de horrendas nuvens carregado, Luz o áureo fuzil e o mar inchado, investe ao pólo em serras escomosas, Ó benignas manhãs, tardes saudosas, em que folga o pastor, medrando o gado, Em que brinca no ervoso e fértil prado, ninfas e amores, zéferos e rosas, Voltai, retrocedei, formosos dias, ou antes vem, vem tu, doce beleza, Que noutros campos mil prazeres crias, e ao ver-te sentirá minha alma acesa, Os perfumes, o encanto, as alegrias, da estação que remorça a natureza. Já o inverno, espremendo as cãs nevosas, do poeta português Bocage, curte, compartilhe, se inscreva e semei poesia. Tchau!